É esse o cozinheiro? Ei, Pessoa, Viriato, nosso chefe, Thomas Jefferson, nosso deputado. Eu não acredito! Que diabo você tá fazendo aqui? Ah, então você já se conhecia. Claro que eu conheço esse sujeitinho. O que é isso? Leonardo. Eu sabia. É óbvio. É óbvio. Havia alguma coisa errada nesse jantar, meu pai? É, Leonardo é meu filho, mas não sei por que ele tá falando assim. Não se faça de todo. Calma, Leonardo. Calma. Viriato, o que que tá acontecendo? O senhor é avô da... De Maria Eduarda. É claro que tudo isso foi armado. Foi programado pra me desfeitar. Mas o que que você tá falando, Leonardo? Eu não sei por que você tá assim tão nervoso. Nem sei de onde você tirou essa ideia absurda sobre esse jantar. Pergunte a ele. O jantar foi feito pra homenajar o deputado. Não foi feito pra desfeitear você. Esse marginal aí já me ofendeu. A mim e ao Thomas. Me agrediu. Mil milhão no restaurante onde ele trabalha. A mim. A mim, meu pai. Leonardo Correia de Andrade Corpo. Ele é um milhão. Me desculpe, Marão. Mas eu não vou aturar isso, calado. O seu filho acredita que essa cascata de sobrenomes ilustres faz dele um homem. Eu vou te mostrar quem é o homem aqui. Calma, Leonardo. Calma. É um viriato. É um viriato? O que é que é isso? A maneja mais educada de resolver situações como essas. Quando existem pessoas educadas nelas. Por que não é o seu caso? Não é o seu. Passa de um fulé. Não tem limite. Pega na sua, deputado Maurício. Não, 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 não. O que é que é isso? Esse rapaz sou eu. Eu vou botar ele, ele tem que estar no chão. Víriato! Calma! 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 Muito petulante! Você me paga! Basta! Basta! Você me paga! Você me paga! Vamos para a sala! Vamos para a sala! Para você tentar se acalmar. Paga! Vai! Vai! Deputado, venha também. Quero. Chuga! Vamos, Eduardo. Vamos! Pagou a bandeja na minha casa. O que é que é isso? O que é que está pensando? Você está pensando? Que vergonha, meu Deus! Eu nunca podia imaginar que o jantar terminasse assim. Nem eu. Um desclassificado é o que ele é. Um desclassificado. Cheio de complexos. Devia dar por feliz por ter um emprego, mas não. Ele pensa o que é mais. Ele quer ser muito mais. Não acha que chega por hoje, Leonardo? O senhor o defende e depois não quer que eu pense que tudo isso foi armado. Meu pai, você contratou esse marginal para fazer o nosso jantar. Deve ter rido muito de mim, né? Está certo, nós tivemos uma discussão. Mas eu nunca pensei que o senhor fosse usar esse tipo de expediente para se vingar de mim. É, deve ter sido muito divertido. Esperando a hora correta para ver quando eu ia descobrir que já tinha caído numa esparrela. Você está indo longe demais, Leonardo. Num homem educado, até um ataque de paranoia deve ter limites. Imagine se eu ia perder meu tempo tentando ofendê-lo. E não saia nem com os apósitos de superior, não. O que é que o senhor pensa que engana? Quer saber uma coisa? Eu não tenho paciência nem idade para estar ouvindo suas bobagem. Tenho certeza que o deputado sabe que a única intenção que eu tive era homenageá-lo. E receberam vocês todos muito bem aqui em minha casa. Foi por isso que eu convidei o cozinheiro. Mas deu tudo errado. Porque convidou um cozinheiro que é um marginal. Um excelente profissional. Da maior competência. É insuportável, é prepotente, é irresponsável ainda possível. É louca. Leonardo. Você engana o que que houve? Você quer uma água? Não, é a raiva que subiu. Então se acalma, Leonardo. Tá bom. Esse sujeito, meu pai, já sabe disso, né? Esse sujeito me tira do sério. Sempre me tirou do sério e já fez de... Pare de beijar, Leonardo. Fica quieto, senão a pressão vai estourar. Leonardo, seu pai tem razão. Se acalma, senta aqui. Senta. Se acalma. Amor, já passou. Bando de riquinhos que vive na maior e não produz nada. E dá pra parar de resmungar e me ouvir? Não. Se eu soubesse que você era parente do barão, não teria nem posto os pés aqui. Dessa vez o meu pai foi longe demais. Ele sempre vai longe demais. Você tem razão. Eu não sei nem o que dizer. E eu também não tô afim de escutar. Tá, tudo bem. Quer dizer, eu entendo o que você tá sentindo. Olha, garota, você não entende nada. Me deixa. Viriato, eu tô te pedindo desculpas pelo que aconteceu, pelas coisas que o meu pai falou. Olha, eu cansei de desculpas. Eu cansei dessa história. Tudo que eu vim fazer aqui foi o meu trabalho. E eu dei o melhor de mim. Mas vocês, vocês ofendem os outros e acham que com desculpas você pode resolver tudo. Pois não resolve. Eu nunca fui tão insultado em toda a minha vida. E eu sei que eu não mereço ouvir o que eu acabei de ouvir aqui. Chega! E eu tô pouco me lixando pra você. Pro seu pai. Ou pras suas desculpas. Eu quero que vocês todos se danem. Vocês todos. Tio, o senhor fala pro barão que o jantar fica por minha conta e ele não precisa pagar nada. Porque dinheiro nenhum no mundo paga os insultos que eu ouvi do filho dele. Até mais, senhor.